Opa, fala tranquilo, Romar, vamos continuar o Demon's Souls aqui, antes de mais nada se inscreve aqui, clica aqui em cima, se inscreve no canal para dar aquela força né, e não perder nenhum vídeo. Bom, continuando o Stone Fang Tunnel, antes de entrar lá, eu vou guardar todo o equipamento, todas as pedrinhas que eu catei, tem um monte, e isso vai pesar, na hora de eu continuar no mapa eu vou acabar deixando de pegar algum item, porque está pesado, então vamos depositar, depositar tudo aqui, Não precisa estar, isso aqui não precisa estar no seu inventário, cara, para você utilizar o ferreiro. Ok, cimitar. Hum, vou deixar só as crescentes imunes. Efemera Waigwada também, olha tudo. Mas tem coisa aqui, meu irmão. Acho que foi agora né, agora sim. Beleza, eu sempre deixo os anéis no... No inventário aqui, porque por exemplo, se... Eu me esquecer de guardar essas paradas, eu posso usar sempre essa daqui ó. Herculean Strength. Que vai dar uma forcinha ali na hora, no... No perrengue, ele aumenta ali a capacidade de carga, e eu consigo acabar catando alguma coisa. Vamos lá então, vamos lá então, vamos entrar aqui. Arma o Spider Rockstone. A gente tem dois caminhos aqui, um pela direita e um pela esquerda. Pela direita é o caminho mais rápido, você vai caindo nas plataformas e dá de cara com o boss, com o Flame Looper, que é o boss da área. O da esquerda que é o mais longo, mas ali tem vendedor, tem um monte de item para pegar. Eu vou fazer da seguinte forma, eu vou fazer o caminho da esquerda, para poder chegar no boss. E depois eu vou voltar tudo, fazer o caminho da direita, cair, pegar os intestãos ali, aí eu mato o boss. Vou fazer dessa forma. Beleza? Então vamos lá, vamos pelo caminho da esquerda aqui. Só uma recomendação nesse mapa aqui, se você não tiver usando a crescente Felkion, e não tiver a sua erro, nada de magia. Fortemente recomendo o arco e flecha. Cara, é... Leve o arco e flecha, porque... Tem umas minhocas no mapa, que o ponto fraco é bem na cabeça delas assim. Então você com o arco e flecha dá dois tiros, elas morrem. No melee, é complicado. Até com a arma de duas mãos um pouco mais longa, que vai bater assim reto, de cima para baixo, fica complicado. Ela bate, você consegue dar o hit assim de cima para baixo na minhoca, na hora que ela abaixa assim, e matar. Mas é mais complicado, é melhor você levar um... Um arco e flecha mesmo, para poder... É... Despachar mais rápido. E também, esses bichos aqui, eles são fracos contra piercing. Eles estão tomando dano aqui de mim, porque eu estou usando... A minha Felkion, ela é crescente, ela é mágica. Ela tem magia, então é por isso que eles estão tomando dano. Essa explosão ali. Se você não tiver utilizando, você vai penar um pouquinho, viu? Porque eu estou jogando com outro personagem aqui, estou com uma arma two-handed. Uma Bastard mais... Mais set a Bastard, tá? E os bichos são resistentes mesmo assim, mesmo com o upgrade um pouquinho acima. Ponto arco e flecha aí, compra umas flechas. Flecha é barato. Ah, uma outra recomendação também, é os anéis de defesa contra fogo. O anel de defesa contra fogo. E o escudo, se você puder equipar ele. O Purple Flameshield. Tudo isso eu peguei no vídeo passado. Então eu recomendo fortissimamente que utilizem esses itens. Porque o Flameluke, ele consegue ser chato o boss dessa área. E é puro fogo. Ele fica explodindo a sua cara, então você tendo uma resistência ao fogo boa. Vai facilitar um monte, velho, para matar ele. Só não pode morrer logo no início do mapa, né? Vamos comer uma Ralph Moon aqui. Se você tiver com pouco item de cura. Ralph Moon, por exemplo. No mundo 1, 2. Do Boletarian Palace. O mercador de lá vende. Se não me engano custa 500... 400... Agora eu não sei de cabeça. Então o que você pode fazer? Você pode ir lá no Shine of Storm. Aquele farmzinho que eu mostrei nos vídeos passados. Pegar umas solzinhas e comprar umas Ralph Moon lá. Porque pode acontecer de você estar morrendo aqui e acabar os itens de cura. E você fica meio rendido. Aí, ó. Essas minhocas que eu estou falando. Você, ó. De magia eu só jogo 1. 1.100 e pouco. Então é muito mais fácil você com arco e flecha aqui. Acho que é dependendo do seu arco. Do upgrade que você tem nele. Com 2 tiros você mata essa minhocas. Ao invés de ficar passando perrengue tentando matar com espada. E as Greystones. Uma outra recomendação aqui. É porque esse mapa é meio chatinho, cara. O boss também é meio chatinho. Você pode também gastar umas solzinhas com a magia. A magia é chamada Ancient Weapon. Mesmo que você esteja jogando de melee. Ela ocupa só um slot. Você pode até colocar aí um slot no seu personagem. Que ela dá o buff. Ela transforma. Ela dá um pouquinho de dano mágico na sua arma da direita. Da mão da direita. Também é um quebra galho absurdo. Quando você vai lutar contra chefes nesse naipe. Por isso que no Dimonsonso todo mundo fala que o mago é bem OP. É bem apelão mesmo. Porque tudo você consegue fazer com magia, cara. Tudo. É incrível. Ah, ali tem um ninho de lagartinhos. Só que aqui tem dois Black Phantoms. E esses dois Black Phantoms eles são independentes de tendência. Porque a gente está na tendência neutra e eles estão aqui. Eles sempre vão aparecer. Esses aqui já usando uma arma maior. Por exemplo, uma Bastard Sword. Eu já matei eles aqui com uma grande facilidade. Né. Porque a Bastard tem... Oh, caceta. Crescente Falcon é muito show de bola, cara. Já tirei um. E aí... Black Eye Stone, Chunk of Dragon Stone e Stone of Ephemeral Eye, Chunk of Clear Stone e Stone of Ephemeral Eye, aqui você tem um ninho, um ninho desses lagartinhos, tem até um farm que você faz de pedra aqui, que você usa um miracle chamado Ratchet of God, é o Ratchet of God, é o Ratchet of God, eu não sei se é o mesmo nome do Dark Souls 1, porque agora eu não me lembro, é uma explosão que você faz, que você, sumiu todos os lagartinhos, cara, não consegui pegar nenhum, vou concentrado falando, você vem correndo, vem aqui no meio e pum, explode o miracle, vai todos esses lagartinhos pra puta que pariu, aí você, é o, o, o loot máximo, né, Vamos catar o item que tem aqui, Puri, Hardstone, Puri e Sharpstone são, Puri são a, a, é o, o upgrade máximo, né, quando chegar lá no final do upgrade da arma, ela vai pedir uma Puri pra poder finalizar Ok, agora vamos continuar o caminho, a gente vai ter o Patches ali, maldito do Patches Eu vou usar aqui, eu não vou gastar essas Half, não, deixa eu tirar aqui, tem um bastante crescente imun, elas são fraquinhas, mas eu comi várias e pronto, ó lá, comi duas, não tem problema nenhum, Eu não quero gastar as mais, as mais pancadas, as que dão mais vida, prefiro guardar pra uma situação tipo boss fight, alguma coisa assim do tipo Aqui tem uma armadrilha, ó lá, o bicho vai explodir, tem que passar correndo mesmo ali, se tu for devagarinho, trevas, vai pro Rabecão direto, na hora, aí Nossa, vocês não tem noção, o quanto é mais tranquilo jogar com a crescente em fel, cara, eu com o meu outro personagem aqui, jogando com o two-handed Eu passei tudo com o arco e flecha, porque é um saco, cara, eles são muito fortes contra slash damage e tudo mais e dano de contusão, né, porretão Beleza, temos várias opções aqui, vamos falar com o Patches ali, que ele prepara uma armadilha Opa, nem vi a chave, cara, deve ser Dragonstone Beleza, vamos falar com o Patches ali, antes da gente prosseguir, pra poder pegar todos os itens que tem nessa parte aqui Catar, vai ter uma minhocona aqui Olha aqui, pega Charge of Greystone Opa, pode errar Eita, mas tá difícil, hein Aleluia Que poderoso Ó, esse mega... Mega verme, mosquito, inseto, inseto, água porra, né Que poderoso amigo de viajo nós Plo, viu os tesouros sobre meu presente para você, é só para mostrar... Piu, estou feliz de conhecerem você, esse sol É, tudo amiguinho Ah, o tesouro? Não, pode pegar É uma demonstração da minha amizade Só que aí é o seguinte, aquele bicho vai cair na sua cabeça ali É, olha lá Primeiro tem que matar ele E esse inimigo É uma pentelhagem Infinita, cara Ele é muito resistente Cara, ele é muito resistente Qualquer coisa O custo benefício que eu encontrei O melhor custo benefício pra bater nele É a arma de contusão Ali em cima tem um, aqui tem um club Se não me engano é ali em cima Que Você vai conseguir deferir vários golpes Vários golpes E o custo de stamina não vai ficar muito Muito assim, grande Só crescente aqui É até mais tranquilo Mas ele ainda é bastante Ó, morreu Morreu, vai explodir Sai, sai de pé Oh, aí dá Porrada da cara do Pet Pra largar de ser trouxa E essa não é a primeira armadilha que ele faz não No Demon's Souls Tem outra também Charge of Dragonstone Ring of Flame Resistance Tá aqui o Ring of Flame Né Que eu falei Beleza Vai ter mais tesouro Aqui Mais loots No Hero No Hero Soul Vamos pegar todos esses Esses tesouros que tem a queda aqui Chunk of Sharpstone Vamos falar com o Pet Que ele vai Ah, como é que você fez isso? É É um escroto mesmo Aí você vai falar isso mesmo Mais pra frente do jogo Ele vai pra Nexus E abre uma lojinha lá É bem legal Não recomendo dar porrada nele não Deixa ele abrir a lojinha dele Ó o Club que eu falei Não vai dar pra você usar aqui Nesse bicho, né Porque o Club tá aqui Mas É Mais pra frente tem dois Desses grandão aí Então Já é uma Eita Playstation Caiu o framerate Aí Beleza É Tem um Ali é um escutinho Da queda shield Tem um item bem aqui embaixo Ali Eu não me lembro Ah, tá aqui Tem um item bem aqui Ó É uma Ephemeral Eye Importante Ficou faltando ali pra cima Mas a gente volta Hum Será que eu vou me matar Se eu fizer o que eu tô pensando Ou não Aí O escudinho Da Que é da shield Eu vou até equipar ele Ver se eu consigo Consigo Já vai ser um upgrade Ele já tá mais dois Caraca Os insetos Parece umas moscas Aqui tem um vendedor Uma vendedora Vamos ver quanto Tira de dano De magia Caraca Muito pentilha Esses bichos Matando aqui Mas não precisa matar não Pode ignorar Esses malditos Só que eu quero falar Com a vendedora ali Não tô Não tô conseguindo Seu maldito Tá aqui na frente Tomar cuidado Pra não Não acertar A vendedora Não pode matar ela Senão eu vou Vou acabar indo Pra Pra black de personagem Não pode Não é esse bicho Que eu quero acertar não É esse aqui Aí Aí Caceta Matar também Que aí aproveita Que eles não Opa Tô quase morrendo Tô quase morrendo Não pode não Ai 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 Errou Trouxa Caraca Ele tá dando lock Que eles estão voando Com agonia Será que agora Dá pra me conversar Com a vendedora Dragonstone Aqui Olha Olha Filha de uma puta É homem ou essa mulher Vendedora É vendedora Uma voz grossa Da porra Boa Boa Penteiro Acho que eu batei Os dois amiguinhos Lá em cima Aí eles ficaram com raiva E vieram me perturbar Aqui vem de crescendo de moon Aqui vem de umas shards Também shards De Dragonstone E é isso Não mate aí o mercador Se você matar Você vai acabar Colocando seu personagem Pra Tendência Black Vai indo Nessa direção Só se quiser manipular Mesmo Essa parte Em particular Aqui Essa Seção É uma desgrita Se você não tiver O arc flash Beleza Agora eu estou subindo de volta Subindo de volta ali Onde o pet estava Onde ele estava Dragonstone Vou pegar outro caminho Que eu tinha pego inicialmente Mas eu voltei Vou pegar um ané Um Um machado É um machado Se eu não me engano Caraca Que susto Eu já peguei todos os itens aqui Estou sentindo Que eu estou esquecendo De alguma coisa Não estou não É isso aí mesmo Desse lado aqui Já Já foi Se eu esqueci Coloca nos comentários aí Quem souber Mas Não esqueci não Tem um maiorzinho Aqui Que é outro pentelho Ai caceta Ele pula em cima de você O ataque dele é É o jump Muito chato Esses bichos Cara O arc flash Não tira nada De dano também Deu um shard Opa Vai explodir Ai 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 Explosão dele é um pouquinho mais Tranquila Mas mesmo assim Não fica ali perto não Dragonstone Que é o machado Great Axe Exatamente Beleza Pegamos tudo Que tinha para pegar Aqui nesse início Agora vamos prosseguir A gente vai entrar Numa caverna Que é um saco Meu irmão Chunk of hardstone Não tem outro Já faltando Inter ali Charge of dragonstone Porra Eu não peguei aquele ali Cara Que coisa triste Velho É eu não consigo Dar a conseguir Que eu ia ficar no cantinho Ele ia ficar Meio rendido Ele não é muito inteligente Não O inseto Morreu Vamos catar o que ficou faltado Agora sim Vou até aqui Não Aqui Já peguei Agora sim O bicho dropou alguma parada Dropou não Dropou Dragonstone Então agora vamos prosseguir Já não tem mais os bichinhos Oh Caceta Vai fazendo merda Vai dar a volta Aqui Aí Eu não tenho os bichinhos voadores Pra perturbar Então Mais tranquilo Ai Minhocas assassinas Já era Já era Nossa Tira um dano muito absurdo Agora vamos entrar na parte Que é Nossa Pior de todas Aqui No final do túnel Você tem Esquerda e direita Primeiro e direita História De Soul De Soul Depois vai Vai ter um vermezão Entalado no túnel Aqui Um insetão Desse aí Tem uma manha Você pode atrair ele Pra cá Ó Só uma pancadinha nele Vem atraindo Vem, vem Vem gordão Vem gordão E você Dá a volta Porque tem Um outro túnel Aqui Ó Tá vendo Agora você pode Continuar o mapa Mas eu vou Matar ele Agora ele Tá de costas É mais fácil Ele não vai Poder fazer nada O único ataque Que ele tem É o espinho Que sai da Da boca dele Agora que ele pegou O bleed Meu Deus Morreu Agora tem que correr Salve quem puder Vamos pegar o loot Dragon Stone Esse segundo Vai ter outro Esse aqui Não tem jeito Não Esse aqui Você vai ter que Dar um jeitinho De matar ele Porque Eu não conheço Nenhuma forma De passar direto Por esse cara Aqui não Alguém conhece Por favor Compartilhe com a gente O esquema É ficar dos lados Dele aqui Poder escapar Do espinho Vamos lá Morrendo Tá morrendo Aleluia Vamos correr Salve quem puder Legal Catar o loot Aqui Dragonstone Charge Clearstone Tem uma área Aqui Pra trás dele Ó Caceta Apertei muito rápido Ele não vem Até aqui Não adianta Ele não cabe Ele fica preso Lá na porta Ele tem que Acredito que ele tem Que matar mesmo Não sei Aqui não passa Por aqui Também Será que dá pra Passar por aqui Realmente Eu não me lembro Porque eu vou cair Logo no corredor Onde ele tava Talvez dê pra Dar Skype Nele sim Não Não dá não Não dá pra dar Skype Nele não Aqui Não dá não Você vai cair Justamente aqui Não tem jeito Indo direto A gente vai ter A esquerda A frente ali Que é uma área de lava E aqui A gente vai ter Uma Ephemeral Eye Se eu não me engano É uma Ephemeral Eye Vamos matar ali O O bug médio Que é o Um inseto De tamanho médio Tô com medo De matar E eu ficar preso Aqui dentro E não conseguir sair Morreu Vamos sair daqui Porque ele vai Explodir Dá uma impressão De que vai desabar O túnel O bagulho Ephemeral Eye A saída Para o boss Vai estar aqui Mas a gente vai Catar aqui A espada de fogo Pelo menos A espada de fogo Porque aqui é o seguinte Cara Aqui tem lava E eu não vou ter Resistência a fogo Para poder Não vou ter Meios de pegar O que está na lava Ali É tudo Dragonstone Essa parada Corrijam-me Se eu estiver errado Mas é tudo Dragonstone Primeiro túnel Aqui A gente vai ter A No Hero Soul Vamos voltar Olha lá Está no meio da lava Eu não quero morrer De jeito nenhum Eu não vou nem arriscar Quando eu tiver A Artstone Lá do Flamelook Lá E a gente arrisca Pegar essas paradas Aí Mas Por enquanto Não E aqui vai ter A Dragon Long Sword Está aí Dragon Long Sword Aqui não vai ser útil Porra nenhuma No boss Deve ser útil Ela é útil Para outros mapas Para esse mapa Não presta Olha Ainda pegou Em mim Que mentira Sacanagem O que ficou faltando São os itens de lava Depois eu vou catar Não vou catar agora Vamos Correndo ali Para o Voltei Para onde tinha O negócio Agora vamos Para a esquerda Porque a saída É por aqui Nossa Primeira vez Que eu joguei Nesse mapa Cara Eu fiquei Uma barata Tonta aqui Porque os túneis São tudo igual E ficava procurando Referência Ah Eu já passei Por esse esqueleto De dragão Porque tem um Isso é tipo Uns esqueletos De dragão Aqui Olha Esses itens Aqui Dá até Para pegar Mas eu vou Catar esses itens Quando eu fizer O atalho Porque o atalho Vai cair justamente Aqui nessa área Vai vir direto Para cá Vai pular o mapa Inteiro Nossa Um mega De um atalho Vai ter uma escada Deixa eu matar Primeiro As minhoca Como subir Aqui Agora que ela Vai descendo Aí Olha Ele não pegou Na boca Aí Agora pegou Greystone Greystone Olha só A gente tem uma escada Que dá até Para pegar Alguns itens Que estão Por aqui Mas por perto Se você quiser Voltar lá Para cima É por aqui Também Cara Só que as escadas Do demon São Ele sobe Que nem Uma Lesma Anohirusou Ai Cara Ele sobe Muito devagar Pelo amor de Deus Mais uma Mais uma escada Não estou enxergando Muito bem Aqui Cara Eu acho Eu acho que não Era por aqui Ah é aqui Sim Pronto Aí volta Ali para onde Para o túnel O resto dos itens Eu vou catar Quando eu estiver Descendo pelo atalho Praticamente no chefe Só falta Uma paradinha Para pegar Que é aqui Essas três Em particular São piores Porque elas ficam Jogando para cima É muito difícil Você passar ali Você pode até Passar correndo A primeira vez Agora para sair Correndo Aí que é o triste Você fica preso Ali onde está o corpo É a soqueira Hands of God Ali a porta Para o Para o chefe Ali Vamos catar O que tem para catar Aqui Full Moongrass Tem coisa Que é por aqui Por trás Tem coisa Que é por aqui Por trás É aqui Stone of Ephemeral Eye Não tem mais nada Agora acabou Aqui é o Flamilu Que é o chefe Da área Mas eu não farei Nesse vídeo Eu vou fazer O que eu falei Daqui eu vou voltar Tudo correndo Voltar tudo E vou fazer O outro caminho Pelo atalho Onde tem uns itens lá Aí sim eu dou o kill No Flamilu E já faço o Dragon God Já faço tudo Num vídeo só Porque senão Esse vídeo vai ficar Gigante 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 É porque Flamilu É meio chatinho Vamos dar uma olhadinha Nos comentários Então Primeiro comentário É o seguinte Tem que lançar Esse jogo Para PS4 Cara Seria legal Se ele ganhasse Uma versão Para PS4 Mas eu tenho até medo Que eles façam Alguma besteira Com o jogo Eles relançam Colocam alguma coisa A mais Enfim O que seria interessante Seria Sei lá Eles fizeram o jogo E lançarem Um complemento Tipo Colocarem lá Se Startstone A DLC Aí sim Uma DLC Que eu compraria Na hora No ato Mas O segundo Comentário Do vídeo passado É o seguinte Nossa Esse chefe É muito louco É a primeira vez Que eu vejo Esse chefe Que é a armor spider Cara Eu acho armor spider Bem estilosa Também A forma Como você Luta com ela Legal Que nem o outro Rapaz Falou aqui No mesmo Sessão De comentários O chefe É muito legal Pela aparência E o modo Como se luta Com ele É Concordo Concordo com vocês Então é isso Compartilha Essa bagaça É porque Dá trabalho Fazer essa porra Ainda mais Demon's Souls Que não tem nem como Fazer backup De Sage Tem que ser ali Na raça Errou Errou Se inscreve no canal Dá aquele like Se você achou O vídeo útil Se inscreve no canal Aqui em cima E é isso A gente se vê No próximo vídeo Tchau Fui Tchau